Você e Revista Demais O encontro que coloca o mundo da pessoa com deficiência a seu alcance. A Revista Demais ajuda você a entender melhor os fatos sociais, políticos, econômicos, tecnológicos, artísticos, esportivos e educacionais que envolvem as pessoas com deficiência. Com a Revista Demais, você pode se aprofundar em cada assunto e formar a sua própria opinião. Além da versão impressa, você tem acesso também à versão eletrônica no site da Revista Demais. A Revista Demais é a única do segmento que respeita a diversidade e a diferença. Por exemplo, as pessoas surdas têm acesso ao conteúdo em libras. As com baixa visão e daltônicas têm acesso com aplicativos de contraste de cor. E mais, você pode ter a Revista Demais na sua versão mobile. Na área da educação, a Revista Demais traz grandes novidades. Por exemplo, a sessão Práticas na Educação Inclusiva. Em cada edição, essa sessão traz orientações teóricas práticas sobre o trabalho do professor em sala de aula com os alunos que apresentam as mais variadas condições. Surdez, cegueira, deficiência intelectual, com paralisia cerebral e etc. Tenha acesso a todos os conteúdos da Revista Demais. Faça já a sua assinatura. Para assinar é fácil. Direto do site www.demais-revista.com.br Por e-mail Por telefone O DDD é 11-5581-1739 Enfim Obrigado.